Olá, está começando a Granja na TV, sua conexão diária com o agronegócio. Eu sou Thais Dávila e estou diariamente com você, das 5h30 às 6h da tarde, aqui na UbraTV. O Governo do Estado destacou na Expo Inter a publicação do edital de fomento à implementação de biodigestores para a produção de biogás no Rio Grande do Sul. O documento estabelece critérios para o enquadramento técnico de projetos de sistemas de aproveitamento energético a partir de biogás e dá alternativas para financiamentos com juros subsidiados. O programa Biogás RS existe desde 2022. Mais informações você confere no portal agranjatotalagro.com.br. O IRGA firmou uma parceria com a empresa Base Agro para o desenvolvimento de uma cartilha sobre pulverização com drones nas lavouras gaúchas. Eu converso agora com o CEO da Base Agro, Leonardo Henck. Tudo bem, Leonardo? Olá, tudo bem? Tudo jóia? Antes da gente falar dessa parceria, queria conversar um pouquinho sobre o uso de drones na agricultura que cada vez cresce mais e o Brasil é protagonista, né? Sim, o Brasil está sendo, digamos, de vanguarda nesse quesito, porque temos muita... Um país agrícola como o nosso, realmente o drone faz muita diferença. Agora, para quem nos assiste em casa e está acostumado com esses drones de imagem, que são aqueles aparelhos pequenininhos, o drone de pulverização agrícola tem outro porte. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, o drone agrícola é um drone, normalmente, com dimensões de 3, no mínimo de 3 metros de envergadura, né? É um drone pesado, que carrega, varia de equipamento entre 20 até 100 quilos, né? De carga. E, realmente, ele é... A grande vantagem do drone agrícola é que a gente consegue fazer em áreas onde o trator não entra, momentos onde o trator não entra, que é após chuva, e, realmente, o drone não faz amassamento, não comparta o solo. Então, a vantagem do drone é, realmente, muito, muito interessante em relação ao trator. E eu gosto muito de dizer que o drone é mais parecido com o avião do que com o trator. Até pelas todas as características, né? Por ser uma população aérea, mas, apesar de ele ser pequeno, ele, realmente, é mais parecido com o avião do que com o trator. E isso faz uma diferença muito grande na hora da... Digamos assim, ele melhora o rendimento. A gente consegue entregar uma produtividade maior com o drone em relação ao trator. E tem mais precisão, até, em relação ao trator, né? Muito mais precisão, exatamente. Ele é muito mais preciso. Literalmente, ele faz parte... É uma ferramenta da agricultura de precisão. Agora, para operar esse tipo de equipamento, precisa saber, precisa operar com segurança. E, até do ponto de vista da própria pulverização, tem que ter, também, todo um conhecimento sobre bico, sobre pulverização. Assim como tem que ter num pulverizador tratorado, digamos assim, no drone, o operador também precisa ter esse conhecimento. Como é que funciona essa parceria entre a base agro e o IRGA para a capacitação dos operadores? Pois é, essa ideia, ela surgiu na Fina Ros, lá em Cachoeira do Sul, que a gente percebe que muitas lojas, muitas empresas estão vendendo os drones. Existem muitas empresas vendendo drone. Então, o drone está vendendo bastante. Só que o drone não é, simplesmente, ele é uma ferramenta. Ele faz parte de um processo. Eu não posso comprar um drone e, realmente, sair para fazer a pulverização. Muitas pessoas que compram um drone têm um treinamento do equipamento. Ganham um, dois dias de treinamento da empresa que vende. Mas é como eu comprar um carro. Eu vou comprar um carro, a concessionária vai me dizer como o carro funciona. Mas ele não vai me ensinar a dirigir. Então, esse é o grande problema dos drones nas lavouras. As pessoas estão comprando, fazem esse treinamento do equipamento e pensam que já estão capacitadas para fazer esse serviço. E não é bem assim. O drone, ele é uma ferramenta que é muito, muito, muito interessante. Ele funciona. Mas ele precisa de um processo. Eu preciso dominar o clima. Eu preciso saber a umidade relativa do ar. A gente precisa saber de diversos dados para poder gerenciar o voo. O voo do drone, ele não é, simplesmente, decolar e sair pulverizando. Porque, se não for feito da maneira correta, ele pode prejudicar a lavoura de quem está aplicando e a lavoura do vizinho, através das derivas. Então, o controle de faixa, de aplicação, altitude de aplicação, tudo isso não é, não existe uma receita de bolo. Tudo isso depende da umidade, do vento. Então, existe, para fazer uma aplicação, ele não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples, vou comprar um drone, vou colocar o defensivo agrícola e vai sair pulverizando. Não. Então, esse é um dos problemas que a gente tem. Como nós temos uma empresa, uma startup, que presta o serviço, nós somos a mão de obra no campo. Nós fazemos a mão de obra. E, para fazer isso, a gente precisa entender de todo esse processo. Não simplesmente o drone. Então, o drone faz parte de um processo. E o nosso medo é que está se popularizando a venda de drones, que está vendendo muito drones. É bom, não é ruim, é muito bom, porque tem muita lavoura para todo mundo. Mas, acredito, eu defendo a teoria que a gente precisa ter critérios para fazer essa pulverização. Então, essa parceria que a gente está montando junto com o IRGA é justamente para isso. Para que a gente tenha uma cartilha, para que a gente tenha uma literatura para se basear como fazer esse processo de pulverização nas lavouras de arroz. E o IRGA não precisa nem falar, né? É a autoridade máxima do arroz aqui no Estado. Então, é justamente essa a parceria para a gente desenvolver essa literatura para que todos os pulverizadores por drone consigam ter um norte. Ó, vamos fazer desse jeito. Vamos padronizar a pulverização no arroz. Para quê? Para que não tenhamos problemas de deriva, não tenha problemas de fazer nada errado que prejudique tanto a lavoura de quem está aplicando como a do vizinho, né? Sim, essa parte da deriva é importante. O drone, ele consegue voar mais baixo do que um avião, por exemplo, trazendo menor impacto nessa questão de deriva, por exemplo? Sim, sim, sim. A gente consegue voar. Nós, as pessoas, o drone, as pessoas querem fazer com que ele renda mais. Então, tem que voar mais alto para abrir a faixa, a faixa de pulverização. Então, nós, a gente voa entre 3 e 4 metros de altura, talvez um pouco menos, se tiver muito vento, justamente para não aumentar muito a faixa, usar um bom antideriva, um bom adjuvante, ser importantíssimo, ser fundamental, justamente para evitar a deriva, porque isso, a deriva realmente... Hoje, um dos principais problemas do drone é a deriva, sem sobra de dúvidas. E a lavoura de arroz, a gente sabe que para fazer um trabalho terrestre, ela tem uma característica diferente das demais lavouras, porque fica boa parte do tempo alagada. Tem uma diferença no uso de drone entre a lavoura de arroz e outras culturas? Ou essa cartilha, de uma certa forma, ela pode ser usada para a agricultura em geral? Eu diria que as premissas podem ser utilizadas, mas cada cultura tem uma especificidade diferente. A do arroz, a vantagem, na verdade, do arroz, eu diria que a grande vantagem do arroz é que nós só podemos, só podemos não, é que as lavouras de arroz são em termos planos. Isso favorece a praticidade, a velocidade da aplicação. Ao contrário da soja, de algumas outras culturas, que podem ser feitas em relevos mais, em eclives ou declives mais acentuados. Aí é uma aplicação um pouco mais lenta. Mas, tecnicamente, as lavouras de arroz, elas podem ser usadas, sim, como case, para outras lavouras, sim. E em quanto tempo vocês pretendem estar com essa cartilha pronta? Quando que o pessoal que já comprou seu drone aí vai poder ter acesso a esse material? Nós vamos começar agora, depois desse point, que nós ficamos de começar a escrever isso. Acredito que, vamos ver, vamos ver se até o final do ano a gente já, até outubro, antes, quando o pessoal começar a plantar, nós já tenhamos aí a primeira versão. E só voltando um pouquinho à questão do uso de drones, né? A gente falou aí que vem crescendo ao longo do tempo. Eu entrevistei um especialista sobre esse tema há alguns meses e ele me dizia que os drones no Brasil, que é óbvio que na China, por exemplo, tem muito mais drone do que aqui, mas que os drones do Brasil, além de serem numerosos, também tem um porte maior. Você tem essa compreensão também? Não. Lá na China tem drones... Como eu posso dizer? Aqui chega um pouquinho mais tarde, né? O drone, lá na China, começar, para a gente ter uma ideia, em 2017, 2018, já era uma coisa normal. Aqui, depois da pandemia, agora, em 2021, 2022, ainda, eu diria que ainda hoje é novidade. Eu acho que o drone... Então, chegou para o Brasil os drones ainda com capacidade menor. Acho que ainda vai crescer muito, ainda vai melhorar muito. Mas os drones, eles têm uma questão que se chama bateria, né? Essa é a principal dificuldade de fazer grandes áreas. Eu acredito que nos próximos cinco anos aí, eu acho que se trabalharmos direitinho e tivermos pessoas tecnicamente capacitadas, eu acho que nós vamos ter uma diminuição muito grande de tratores, né? Em relação ao avião, eu acho que ainda não, porque as áreas de avião são muito grandes. Eu acho que o drone vai precisar melhorar muito a sua capacidade. Mas, em relação à comparação com tratores, eu acho que vai ser bem interessante esses próximos cinco anos aí. Justamente por isso. Por causa da capacidade de bateria. Não digo nem a capacidade do drone em si. É porque a capacidade do drone, hoje varia entre 10 e 15 minutos um drone voando por voo, né? Na pulverização. Então, não adianta eu ter um drone com muita capacidade se eu não consigo, nesses 10, 15 minutos, conseguir pulverizar, aplicar esse volume. Então, uma das coisas do drone também que é excepcional é a quantidade de água que consome, né? Então, é 10% que consome um trator. Imagina, mil hectares aí a gente gasta mil litros d'água, enquanto um trator é 100 mil litros d'água. É muita diferença. Então, nós também, enquanto o diesel também, o trator, em relação ao diesel, tem tratores aí que é 30, 40 litros de diesel por hora. A gente, o nosso gerador é 5, 6 litros de gasolina por dia. Então, faz diferença também nessa parte de... Da... 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 Da tecnologia. Da economia de combustível, claro. Sustentabilidade. Exatamente. O carbono... A gente produz muito menos carbono do que um trator. Já o avião é muito parecido, né? Com a capacidade de voo. Só que o avião precisa ter uma pista perto, precisa ter um tiro muito longo. Mas... Mas, realmente, a gente, comparando com o trator, a gente tem muita... A gente, não. O drone tem muito mais vantagens do que o trator, o drone. Muito bem. Agradeço a participação do Leonardo Henck, CEO da Base Agro. Estamos aí aguardando, então, a publicação dessa cartilha. Tenho certeza que muita gente envolvida aí nessa... Nesse mercado aí dos drones vai aguardar também para ter as melhores práticas, né? Para a utilização desse equipamento que cada vez vem sendo mais popular. Obrigada. Agradeço. Um abraço. A Granja na TV faz um rápido intervalo. Em seguidinha, a gente está de volta. A Granja na TV está de volta e agora vamos falar sobre sustentabilidade. Aqui conosco está o Domingos Velho Lopes, que é diretor e vice-presidente da Farsul, nosso comentarista todas as terças-feiras sobre esse tema tão importante. Domingos, assistiu sua participação durante o balanço da Expo Inter pelo governo do Estado no último domingo e via seu apelo aí ao governador para divulgar mais as questões relacionadas à irrigação. É essa a nossa pauta? Te dei um furo aí? Muito bom dia, Thaís. Sempre um prazer estar na Granja na TV e, de fato, o que nós solicitamos ao governo do Estado, ao governo federal e todas as entidades é que divulguem mais a realidade do que é o Estado do Rio Grande do Sul e, principalmente, o agro gaúcho e brasileiro. Haja vista todos os resultados que ocorreram durante essa Expo Inter nessa última semana que demonstraram o Estado do Rio Grande do Sul e o Brasil como exemplo mundial em manutenção energética, em agricultura de baixo carbono, em todos os aspectos e, principalmente, nos avanços do Estado do Rio Grande do Sul no que tange à irrigação. E houve um destaque também, se prometeu durante a nossa conversa lá na Expo Inter falar um pouco mais sobre o lançamento dessa nova política aí relacionada à resolução que trata sobre irrigação e reservação de água no Rio Grande do Sul. Como é que foi? Exatamente. Essa é uma política pública que é realizada, Thais, pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, a qual está toda a sociedade civil ali representada, ou seja, temos as entidades, setor produtivo, as ONGs, as secretarias de Estado e lá nós realizamos uma consulta técnica sobre a resolução que versa sobre todas as atividades que envolvem reservação de água e irrigação no Estado do Rio Grande do Sul. E houve um grande entendimento para que o foco ficasse onde há o impacto, ou seja, nos reservatórios e não nos equipamentos ou nas áreas. Então, a partir desta semana que passou, foi assinado durante a Expo Inter, pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, a nova resolução, que tira a necessidade de licenciamento sobre equipamentos de irrigação, ou seja, motobombas, carretéis, pivôs centrais no Estado do Rio Grande do Sul não são mais passíveis de irrigação, de licenciamento, e também trouxe uma segurança jurídica para que pudéssemos aumentar a medida forte para licenciamento a nível de municípios para barragem, sem perder nenhum rigor quanto ao lado jurídico e ao rigor das necessidades de manutenção das regras ambientais. Então, isso é um grande avanço que vai fazer com que o Estado do Rio Grande do Sul melhore o seu ranking de áreas irrigadas no Estado. É a partir da assinatura dessa resolução ou da publicação, já fica valendo? Já para a próxima safra, o produtor já tem essa questão aí de não precisar licenciar esses motores e motobombas? Isso foi assinado na quinta-feira e já saiu no Diário Oficial do Estado de sexta-feira. Então, este novo regramento, esta nova resolução já está em vigor e nós vamos fazer um grande trabalho junto à FEPAM, junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Secretaria de Comunicação do Estado, para que Farsul, FETAG, FAMURS façam a grande divulgação, mas para as consultorias técnicas já informamos que esta nova resolução já encontra-se válida para o Estado do Rio Grande do Sul e com certeza trará grandes benefícios e, repito, sem nenhum prejuízo ambiental ou prejuízo jurídico para a segurança dos produtores e do meio ambiente. Essa desburo... Na verdade, é uma desburocratização, né, Domingos? Isso é tão fundamental. O produtor já tem tanta regra, tanta preocupação em relação a produtos, a área, a reserva ambiental, essa questão de ter que licenciar um pequeno equipamento que não faz diferença alguma no resultado final ou no rigor ambiental, né, vai facilitar a vida do pessoal, né? O que eu quero dizer é que não é uma flexibilização nem facilitação. O que ela é, é a aplicação da ciência e da tecnologia. Porque a pauta ambiental, como nós muito bem sabemos, ela foi por muito tempo utilizada como um balizador ou como uma fonte partidária ideológica. Nós, no Estado do Rio Grande do Sul, através do Conselho Estadual do Meio Ambiente, temos trazido a pauta ambiental novamente para o rigor científico e técnico. E é nesse sentido que estamos construindo de forma unânime. Isso é muito importante ser salientado, porque na Câmara Técnica que trabalhou este item, nós conseguimos a unanimidade na construção dela. Ou seja, FEPAM, Departamento de Recursos Índicos do Estado, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, O Setor Produtivo construiu para que mantenha o rigor ambiental e jurídico sem perder o foco aonde existe impacto que são nos reservatórios e não em equipamentos, em áreas já consolidadas e outras formas que eram utilizadas como precaução sem informação técnica. É esse o trabalho que nós estamos fazendo como entidade. Agora, vencido esse obstáculo, como é que fica o próximo passo em termos de financiamento para irrigação, para o investimento nesse segmento? O Rio Grande do Sul passou por três anos de estiagem e precisa de uma solução também nessa área. Domingos, aumentar a área irrigada no Estado. Para os nossos ouvintes terem a ciência, da área de verão, ou seja, dos sete milhões e meio de aproximadamente hectares cultivados no verão no Estado do Rio Grande do Sul, nós só temos 4% irrigado. Isso é um atestado de incompetência, Thaís, como sociedade. Eu fico envergonhado de passar essa informação. Por isso que temos, sim, que trabalhar a questão de energia, ou seja, tem que distribuir energia trifásica a todos os locais do Estado do Rio Grande do Sul. Temos que melhorar, sim, tanto a nível de Estado quanto a nível federal, linhas de crédito que estejam disponíveis de longo prazo, com juros mais acessíveis para que qualquer produtor possa acessar. Mas, como sabemos, Thaís, o produtor é muito criativo. Nós temos que dar segurança jurídica e viabilidade técnica através dos licenciamentos e das autorizações. E é nesse sentido que o Estado do Rio Grande do Sul está muito bem, hoje, conduzido sob o ponto de vista da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e um viés da sociedade civil como um todo. Porque nunca vivemos um momento de maturidade tão grande no Estado na construção de soluções dos nossos gargalos para um desenvolvimento sustentável do Estado. Está certo. Domingos, Velho Lopes, muito obrigada pela sua participação e até a semana que vem. Até a semana que vem. É sempre um prazer estarmos na Granja na TV e trazendo boas notícias para os nossos ouvintes. É verdade. Te aguardamos. E agora vamos direto à Alemanha com o Leandro Mariani-Mittmann, nosso correspondente internacional. Tudo bem, Leandro? Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje temos um assunto doce por aí, é isso mesmo? É, hoje o meu comentário é bastante doce mesmo. Eu vou falar disso aqui. Isso aqui, olha bem. Está aqui o Zucker. Vocês escrevem Zucker, mas a pronúncia é de Sucar. É açúcar, Rubem, de beterraba. A gente que vive aí do... A gente conhece, convive com o agronegócio brasileiro, sempre chamou muita atenção essa questão, já que o Brasil produz tem tantas lavouras, milhões de hectares de lavouras de cana-de-açúcar, a produção de açúcar, de cana-de-açúcar. Aqui na Europa, não. Aqui na Europa, eles produzem açúcar de beterraba. A esclarecer que é uma beterraba diferente do que a gente está habituado a vencer do mercado, a comprar e produzir em hortes aí do Brasil. É uma beterraba sacarina, ela não é vermelha, ela é desbranquiçada, mas é de alta relevância aqui há séculos, assim, para a produção de açúcar. Só para ter uma ideia, a União Europeia produz aí metade do açúcar de beterraba do mundo. Aí tem a Rússia, que ela não... Eu falei Europa, mas eu me refiro à União Europeia, né? A Rússia, que ela não integra a União Europeia e os Estados Unidos. Esse açúcar é muito importante aqui para produtores, assim, para a agricultura da Europa e, claro, para o consumo. Como eu disse, a União Europeia produz aí 50% do açúcar de beterraba do mundo. E esse açúcar de beterraba representa 20... Aí no supermercado, aí o açúcar de beterraba que eu fiz imagens, né? A União Europeia produz 50% do açúcar de beterraba do mundo e o açúcar de beterraba, ó, a imagem aí... Parece uma batata doce, né? É, exatamente, ela parece uma batata doce, mas é a beterraba açúcar, o açacarino, ó. Agora, Leandro, aproveitando as imagens que a gente está vendo aí, a gente tem a referência da cana de açúcar aqui que parece algo tão produtivo em termos de volume. Essa beterraba sacarina também, ela tem... Ela é bastante produtiva em termos de açúcar? Sim, sim. Só para ter uma ideia, a média de produção, a média de produtividade chega a 75 toneladas de... dessa beterraba por hectare, né? Para ter uma ideia do volume. E algo como 20% é açúcar. Nossa! Isso se torna açúcar, ou seja, é algo bastante gigantesco que representa... É muito... Como eu disse, é muito... Olha o tamanho da máquina que faz a colheita, olha. Isso é algo também... Eu já tinha visto em feiras e tal aqui da Europa, como eu mencionei outras vezes quando participei, e chama muita atenção o tamanho das colhedoras dessa beterraba, né? E ela é bem representativa para alguns países, sobretudo mais ao norte. O clima mais propício para a beterraba sacarina é o norte da Europa, França, aqui na própria Alemanha. A França é a maior produtora, chega a produzir aí um quarto do que a União Europeia produz. E é algo, digamos assim, bem importante para a cultura, para o consumo, para os usos aqui em todo o continente europeu, como a gente tem a União Europeia, tem a Rússia que produz, é uma importante produtora, e isso representa no mundo 20% de tudo que é produzido de açúcar. O açúcar de cana, o nosso açúcar de cana produzido no Brasil é muito maior, é muito mais representativo, mas 20% é produção de açúcar de beterraba, né? Como vocês viram, é uma beterraba diferente da que a gente está habituado a consumir. Nada a ver, parece uma batata doce. Agora eu queria te perguntar, já que tu está com a tua embalagem de beterraba sacarina, como é que é o gosto? Ela substitui bem comparando com o nosso açúcar branco aqui da cana de açúcar? Ela é, eu fui pesquisar a respeito, ela é tida como melhor palatável, assim, melhor para, com menos glicose, mas no uso dela, ela é normal, ela não, tu não vai observar muita diferença. Se diz que ela é menos doce, vamos dizer assim, que o nosso açúcar, mas, e por isso, ele tem menos glicose, enfim, faria melhor o organismo humano do que o açúcar de cana, assim. Muito bem. Leandro, muito obrigada mais uma vez, sempre com curiosidades, aí uma conexão entre o agronegócio europeu e brasileiro. Obrigada e até quinta-feira. Até quinta-feira. E a Granja na TV de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã com muito mais. Até lá.